Doutora Alzana, qual a novidade mais promissora trazida por esse estudo? Só poderia ter vindo dos países nórdicos, então você vê que os países foram Suécia, Dinamarca e Noruega. Por quê? Porque eles têm um sistema de vigilância que é invejável. Se você for ler o estudo, 100% dos nascimentos naquela época foram seguidos por nove meses. Então esse estudo, qual é o diferencial dele? Ele bota um ponto final, não se fala mais de que vacinas de novas tecnologias de RNA mensageiro têm qualquer chance de trazer anomalias congênitas nestas crianças, um número de 340 mil recém-nascidos que foram acompanhados. Quer dizer, nós não estamos falando de uma coisa pequena. Então não traz mais nenhuma dúvida da importância da vacinação e da segurança da vacinação, mesmo no primeiro trimestre de gestação, que é o trimestre mais temido, porque é exatamente quando o feto está em formação. Esse é o trimestre mais desafiador para você fazer uma vacina. E quais são os principais riscos que as gestantes correm ao não se vacinarem contra a Covid, doutora Rosana? Karen, a experiência que nós tivemos em 2020, 2021, em plena pandemia e sem vacina, foi dramática. Eu lembro que eu mesmo aqui falei mais de uma vez de morte de gestantes. O Brasil foi um dos campeões de morte de gestantes por causa de Covid-19. Então não ficou nenhuma dúvida que a doença realmente tem um potencial mais grave para a própria paciente. E dois, ela pode ter muito mais trabalho de parto prematuro, então a gente começa a ver agora os problemas do recém-nascido. Então você vai ter uma geração maior de prematuridade, de crianças que vão acabar morrendo por causa de uma prematuridade. E mais do que isso, esses primeiros seis meses das crianças, e a mesma coisa com coqueluche. Eu sei que o assunto aqui é Covid, mas se a gente pegar qual é o potencial de morte por coqueluche neste momento em São Paulo e Rio, que nós estamos tendo um aumento dos casos de coqueluche. Morte nos primeiros seis meses, porque a criança não deu tempo dela ter a sua própria proteção. Ela depende exclusivamente da proteção da mãe. Então se a mãe não tomar vacina, seja para Covid, seja para coqueluche, você pode ter o seu filho nos primeiros seis meses com a doença e uma doença mais grave. Então eu acho que fica muito claro e esse estudo vem fortalecer a segurança do que nós estamos fazendo. Só para finalizar, como é que está o panorama da imunização contra a Covid neste momento? Temos vacinas para todos? Neste momento, as gestantes estão incluídas na campanha atual, porque a vacina não é mais para todo mundo, é só para grupos específicos, mas a vacina não é em falta. Então de um lado a gente quer muito a vacinação e mostra a segurança, de outro lado está faltando vacina de Covid.